Música Tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração A vida imita um vídeo, garotos inventam um novo inglês Vivendo num país setembro, um momento de embriaguez nós Somos quem podemos ter, sonhos que podemos ter Música Quem eram os donos da situação? Sem ver, eles viraram as chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro, tudo era raro, ficou comum Um dia depois o outro, um dia, um dia comum A vida imita um vídeo, garotos inventam um novo inglês Vivendo num país setembro, um momento de embriaguez nós Somos quem podemos ter, sonhos que podemos ter Música 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 Música